Esta semana aconteceu reunião de trabalho e visita técnica de representantes da Comissão de Acompanhamento e Monitoramento de Escolas Médicas do Ministério da Educação com o alto escalão da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá. O objetivo da atividade é implantar o curso de medicina na Unifespa. Durante a visita feita a Marabá, os membros da comissão observaram a estrutura da Unifespa e também de outros aparelhos públicos instalados aqui no município na área de saúde. Trata-se de um conjunto de atividades exigidas pelo MEC para a implantação de um curso de medicina em uma universidade pública. Os membros da comissão não gravaram entrevista nessa etapa do processo, mas em agosto deste ano, durante a audiência na Câmara Municipal, foi confirmada a realização da visita para dar início ao processo de implantação do curso. Na ocasião, o reitor da Unifespa explicou que a região tem demanda para isso. Então, essa relação de baixa quantidade de médico para a população que nós temos é um dos principais motivos que nos leva a implantar esse curso, a lutar pela implantação desse curso, a brigar para que os nossos estudantes tenham um hospital universitário, para que eles possam fazer os seus estágios, para que a gente possa também dar um retorno à população com esses médicos. Vale dizer que, em 2014, a universidade assinou um protocolo com o MEC em que previa o curso de medicina no leque de possibilidades de graduações da Unifespa. Mas, desde então, a instabilidade, com as sucessivas trocas de governo, paralisou o projeto.